A campanha Placa Limpa voltou à ativa hoje. Junto com voluntários do Conselho da Pessoa com Deficiência, funcionários da CMTU deram um novo visual às placas de sinalização no centro de Londrina. Armados com detergente, balde e esponja, funcionários da CMTU e voluntários partiram para a briga contra a sujeira. Na rua Sousa Naves, entre a Pará e a Alagoas, uma a uma, as placas foram lavadas, tanto as de sinalização quanto as de identificação de ruas. E nem foi preciso esfregar muito. Depois foi só tirar a espuma com água, que a placa já estava limpa de novo. Placas de trânsito, de sinalização, se tiver uma sujeira, a pessoa já não consegue identificar e isso atrapalha bastante. Essa ação faz parte da campanha Placa Limpa, do programa Londrina Escolhe a Vida. A ideia é levar essa limpeza para outros pontos da cidade e principalmente envolver toda a comunidade para se ter um trânsito mais seguro. A intenção é de você dar um pontapé para as pessoas. A coisa pública não é necessariamente só do prefeito, dos secretários e vereadores, é das pessoas também. A cena chamou a atenção de quem passava. Quem viu, aprovou a iniciativa. Muito bom. É realmente necessário. Realmente as placas estão bem... precisaria, no caso, até de ser trocada algumas, que não dá nem para ver, às vezes, o nome e tudo. Realmente, há casos em que água e sabão não dão jeito. Pode ser um galho de árvore ou mesmo o caso de troca. Todos os casos estão sendo anotados e vão ser retirados os galhos, tá? E também as placas que estão em mais estado de conservação também, que a gente não pode estar fazendo a limpeza, também serão trocadas, substituídas, né? Dessa vez, os voluntários vieram do Conselho da Pessoa com Deficiência. Mas qualquer um pode ajudar, seja como grupo ou mesmo sozinho. Essa é uma iniciativa aqui da Diretoria de Trânsito e que nós estamos fazendo aí junto com as pessoas que também estão nos procurando para estar fazendo parte dessa ação, que é uma ação voluntária e para beneficiar todos. E quem quiser participar pode agendar um horário na CMTU pelos telefones 3379 7620 ou 3379 7609.